Galera, sou o Luiz Lopes, tô chegando na área aí com mais um lançamento Shimano. Esse aqui é o grupo de 8 velocidades, né, o grupo Shimano essa. 8 velocidades, coroa única, já com cassete 11.45. Então, bora acompanhar, chega mais! Galera, esse aqui é o lançamento do grupo de 8 velocidades da Shimano aí pra coroa única. Então, galera, e depois ainda vamos pesar todos os itens aqui pra vocês saberem o peso correto. Então, eu vou falar alguns detalhes sobre esse grupo. Primeiro, aqui o cassete que é 11.45, vocês já estão vendo aqui. Pé de vela e câmbio, tá? Esses são os itens que foram lançados justamente pra esse grupo. Mas tem alguns itens. Trocador, que ele vem no saquinho, ele é o modelo Bulk, né, da Shimano, então ele não vem na caixa. Se você comprar da Bruce Cycle, que é o distribuidor oficial, ele vai vir assim, ó. Essa alavanca é a mesma que era utilizada no grupo Altos, tá? Então, tem alavanca Altos também. M315, que já tem já há algum tempo. Então, ela vai seguir rodando com esse novo grupo Shimano S. Além disso, a corrente segue sendo a corrente HG40, que é a corrente 7, 8 velocidades da Shimano. E o que veio de novo mesmo pra esse grupo são esses componentes aqui. Inclusive, que a ideia mesmo é a galera fazer um upgrade, digamos assim, né, de duas coroas ou três coroas, queremos dar pra uma coroa só. Pra muitas pessoas vai ser vantajoso, né, rodar com uma coroa só. E pra muitas outras não vai ser vantajoso fazer essa troca. Porque com duas coroas ou três coroas, como já vinham rodando, né, no grupo Altos, por exemplo, ela consegue ter uma marcha mais leve e uma marcha mais pesada, tá? Então, esse grupo aqui, ele vai entrar pra aquelas pessoas que não vão exigir muito em velocidade final, né, principalmente. Ou também não vão exigir muito em escaladas, apesar que ele ficou interessante aí, porque é um pé de vela de 32 dentes que eu já vou mostrar daqui a pouco. Inclusive, uma ideia que a Blossycle trouxe aí é dar um desconto, né, para os clientes que fizerem a troca do grupo, fazer esse upgrade, né, digamos assim. Se você rola com outro grupo Shimano, tipo um Shimano Turning, por exemplo, e quer trocar pro grupo Shimano essa, você pode trazer seu grupo junto, né, daí vai ter um desconto extra no grupo essa. Então, traga o grupo, ele vai ser descartado, né, não precisa ter nada bom no grupo, porque ele é pra descarte mesmo. É justamente pra incentivar a galera a fazer essa troca do grupo de duas ou três coroas, né, por sete ou oito velocidades no K7, né, ou na catraca mesmo, né, na roda livre. Vamos fazer um unboxing aqui, né, mais ou menos um unboxing aqui do pé de vela primeiro, depois a gente abre o câmbio essa, né, que já tá na mão aqui da upgrade. Então, galera, aqui o pé de vela, essa, esse pé de vela, ele vai vir, né, nos tamanhos de 170 e 175 milímetros, né, o braço do pé de vela. O tamanho da coroa é de 32 ou 40 dentes. A diferença é que o de 32, ele tem um sistema, sistema Net-A-Ride, né, que é o sistema pra poder manter a corrente na coroa. Então, ela vai aceitar mais trepidações do que o pé de vela de 40 dentes. Que o de 40 dentes, então, ele vai ser pra uso exclusivo urbano, tá, galera? Então, não é pra pegar estrada de terra ou trilhas que ele vai acabar escapando a corrente. Os dentes não foram desenvolvidos pra poder segurar a corrente naquela coroa, tanto quanto o de 32 dentes. Quem não sabe, aquele sistema que é um dentinho maior, um menorzinho, sabe, mais larguinho, mais fino, que é pra poder encaixar a corrente como tem que ser pra ficar bem firme. Vamos lá, então, abrir o pé de vela, essa. Aqui. Papelzinho Shimano mesmo. As caixas da Shimano, né, todas estão vindo agora nesse formato aqui, que são as caixas recicláveis, né. Os novos itens, mas vamos tirar assim, ó. Aqui, do pé de vela. Como comentei, ó, os dentes mais largos, né. Se for ver, é um dente mais estreito, outro mais largo, que é pra poder encaixar melhor a corrente ali e evitar que ela fique escapando, tá. É bem largo mesmo o dente da coroa. Esse aqui é o de 32 dentes. Bonitão, pé de vela. Ponta quadrada. Então, o pé de vela Shimano, essa, será a ponta quadrada também. É o movimento central padrão, né. Já que é pra substituir os grupos turning e altos, né, mais antigos ali, digamos assim, de 7, 8 velocidades, com marcha na frente. Deixar sem marcha na frente. E também aqui, ó, um cassetezão. Um cassetezão. Que papo é esse, Willis? De 11,45. Então, o cassete, ele é todo liso, né, tipo um, praticamente um cromado, né, o acabamento dele. E a última coroa, a última engrenagem dele, preta. Aqui temos o outro braço do pé de vela. Como ele vem na caixa, bonitão. Mostrar do lado certo, né, do essa. O pé de vela já vem com os parafusos. Temos aqui parafuso de chave Allen, 8, que é um parafuso que a gente sabe que tem uma fixação melhor do que os parafusos, aqueles de chave. 14, né, chave boca 14. E esse é o pé de vela. E esse é o cassete. Lançamento. Que chegaram agora no Brasil. Chegaram na Shimano Fast, galera. No meio da Shimano Fast, quando estava rolando lá. Eles avisaram que entrou no estoque. Então, entrou no estoque já. Entrou no estoque aqui na Upgrade Bikes também, né. Se você quer algum desses componentes ou grupo completo, você encontra no nosso site. Upgradebikes.com.br Então, vamos para o câmbio. Essa. Lembrando que esse sistema, ele é o padrão HG. Então, é o Hyperglide. Então, ele é para trocas rápidas também, né. Então, é um sistema de 8. Analisando o cassete. Antes do câmbio, né. Falei que ia ver o câmbio. Vamos dar um tempinho. Analisando o cassete. Na marcha leve, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos de indexação. Em todo o giro do cassete, ele tem 5 lugares que ele foi desenvolvido, né. Para poder subir e descer a corrente. Na segunda marcha, aqui já são 1, 2, 3 pontos. Então, na segunda marcha, cada volta, no cassete completo, ele tem 3 pontos que ele pode subir e descer a marcha. Na mais leve, então, ele vai ser mais rápido ainda a troca. Apesar do cassete ser grande, assim, comparado com o segundo, ele não é considerado Mega Range, tá, galera. Porque Mega Range, ele tem uma diferença muito grande da segunda marcha. As rodas livres, aquelas que vinham, TZ500, por exemplo, TZ510. Ele vinha com segunda marcha de 28 e pulava para 34. É uma diferença, é um gap muito grande de marcha, da primeira para a segunda. Aqui, ele mantém mais ou menos a mesma sequência. Ó, vamos lá, galera. Eu tenho aqui a foto da apresentação, né, oficial lá, que a galera da Blue Psycho fez para nós. Ah, então aqui, ó. Comparativo. A catraca de rosca, ou então a roda livre. Então, assim, galera. A Mega Range mesmo, que é a TZ510 ali, ela da primeira para a segunda marcha. Que pulava do 34 para o 24, então ela tinha uma diferença muito grande mesmo. Dava uma diferença de 42% na cadência, né. Então, de uma marcha para a outra. Então, a Mega Range, por isso que a Ultra Mega Range, e essa daqui, né, o novo Shimano essa, ele não é Mega Range. Nesse aqui, a diferença, pulando da coroa de, ó, ele é assim, ó, 11, 13, 15, 18, 22, 27, 35 e 45. Esses são as engrenagens. A diferença de uma engrenagem para a outra, ó, da primeira para a segunda, 18%. E daí depois vai dar 15%, 20%, 22%, 23%. A maior diferença dela é quando você muda da engrenagem de 27% para 35%. Então, esse daqui é o maior salto desse K7 na cadência. Então, ele tem uma diferença de 30%, comparado com os 42% que tinha na Mega Range, né. Então, é bem menos a diferença. E da segunda, para a primeira marcha, é uma, é um gap ali de 29%. Então, você tem uma diferença, né, uma alternância ali de cadência, né. Então, de capacidade, velocidade final. Então, de todos eles vão ser em 29%. Foto, vou até encaminhar aqui. Agora, foto para o Fábio, nosso editor, já vai colocar para vocês aí também. Então, o interessante desse K7 é isso, que ele não ficou um gap gigantesco entre uma marcha e outra. Apesar de serem poucas marchas, né, 8 marchas para ir de 11 a 45%. Deixa eu ver aqui na terceira engrenagem, quantos pontos de indexação são. É, aqui nós temos 2 pontos. Então, nas engrenagens menores, 2. Nas maiores aqui, ó, já começam, ó, aqui já são 4 pontos. Então, dependendo da marcha, ela vai ter uma troca ainda mais rápida ou uma troca menos rápida, né. Digamos assim, por conta dos pontos de indexação. Então, ele vai de 2 a 5, dependendo das marchas. Claro, um K7, enquanto esse aqui é para ser o novo grupo de entrada da Shimano, um mais top, ele vai ter mais pontos, né. Agora, câmbio, essa. Esse aqui, que a galera estava no aguardo. Vamos lá. Abrindo mais. Não abri ainda esse... Essa caixinha. Olha aí, ó. Então, o câmbio, essa, ele ficou muito parecido visual, né, com o câmbio Kills. Deu para ver que ficou bem robusto também, né. A ideia é que seja um câmbio durável. Tem bastante pressão. Bastante medo, né, comparado com a linha Turner e Autos. Certamente, ele vai firmar mais a corrente também, né. Ele tem que firmar a corrente, porque agora é uma coroa só na frente. Se ele for muito solto, né, além do barulho, né, que a galera sabe que fica batendo corrente e tudo, ele pode escapar a corrente mais fácil na frente. Então, ele sendo bem firme, assim, dá para segurar legal. Novíssimo câmbio, Shimano essa também para 8 velocidades. E, como eu comentei, ele é compatível com as alavancas Shimano que já tem no mercado de 8 velocidades, como a M315. Freios hidráulicos do grupo essa é o MT200. Ou então é F505, é aquele freio com a maçaneta, com a alavanca de marcha também. Então, todos esses vão ser compatíveis com essas peças que eu estou puxando aqui. Beleza, galera? Então, acho que está apresentado. Novo grupo Shimano essa. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, né, a gente vai estar lendo e respondendo ali para vocês. E não esquece, né, de dar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se não está inscrito ainda. E ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. E lembrando agora, né, que a Upgrade Bikes, além de ser uma loja Shimano Service Center, é uma loja Shimano Service Center Pro. Ó, mais novidades e muito mais novidades vai chegando aqui e a gente vai mostrando para vocês, né. Lembrando que aqui é só o começo do que está vindo da feira, né, da Shimano Fest. Tem muitos outros itens de outras marcas também. Então, agora, conforme prometido, vamos ver, né, qual o peso que está vindo esse novo kit, o câmbio. É um câmbio bem robusto, galera. E quanto será que ele pesa? Aí, ó, 369 gramas, né. Então, a nossa pesagem aqui pode ser aqui conhecida com o que a Shimano divulga, né, mas provavelmente vai ficar, ou não, mas provavelmente vai ficar muito próximo, né. Se não ficar igual, vai ficar muito próximo. Temos aqui 369 no câmbio traseiro. Aqui o K7 de... 455 gramas e mais o pé de vela com a coroa, 512 gramas. E aqui o pé de vela sem a coroa, 288 gramas. Lembrando que os grupos essa, apesar de ser de coroa única, a coroa não é removível. Gastou a coroa, troca o pé de vela, né, galera. Por isso já é um pé de vela mais em conta, digamos assim, comparado com os outros pé de velas de coroa única. Beleza? Agora sim, né. Apresentado, dá aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve se não tá inscrito ainda e ativa o sininho pra ser notificado no nosso próximo vídeo. E fique ligado, o Upgrade Bikes agora é a Shimano Service Center Pro. Então, cada vez mais novidade chegando por aqui. Beleza? É nóis, tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.